Música 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 O que é isso? Vamos desesperar. Boa! Isso! Boa! 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 Primeira depois. Boa! 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 Vai botar um reto! Boa! 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 Vai debatendo também! Vai debatendo também! Vai debatendo! Boa! 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 Bota o Jack e já cai no fundo do dado! Isso! Vai debatendo! Boa! Vai debatendo! Vai debatendo o Jack nele! Boa! 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 Balança pegada! Faz a graça! Balança pegada! Isso! Isso! Boa! 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 Mamãe! Calma! Co魆! Calma! Deixa e bater! Vamos nos traçar daqui! Inter ZT! Inspira! Requiem 17! Isso! Ach, 게ほ! Chega mais duro! T進 há! Tincou quanto? Não tem que pegar o domingo, vai pegar o futebol. Sai, sai, sai. Não tem que pegar o futebol não. Não tem que pegar o futebol não. Não tem que pegar o futebol não. Vai pegar o futebol não. Aí, Jérgio. Sai, pega o Dante. Isso. Aí, boa. Correu, perdeu. Aí, boa. 5 segundos. 5 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. Levanta a cabeça. Isso. Boa. 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 Vamos lá, professor! Pô, mete aqui! Começa a pisar pra fora pra sair agora! É só eu, bora! É isso aí, bora! É isso aí, bora! É isso aí, bora! Levanta a cabeça! Fica mais, fica mais! Fica mais, fica mais! Fica mais, fica mais! Fica mais, fica mais! Agora pega! Fica mais, fica mais! Fica mais, fica mais! Fica mais! Aê, tá! Fica mais, fica mais! Fica mais, fica mais! Fica mais, fica mais! É isso aí! Fica mais, fica mais! Fica mais! Bate no peito, bate no peito! Bate no peito, bate no peito! Bate na cabeça e não tem copo! Bate no copo, bicha! Tá com na cabeça! Fica mais! . Vai no topo, pode só, arrega no pôr! Vai no topo! Isso, gente! Vai escudo direto pro Bíblio! Isso! Bom trabalho! Fazer o que tu fazia? 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 Isso! Boa! Para de bater! Boa! 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 Terceira mão, gola! Você, você, você! Vamos! Você para sem bater! Sem empurrar! Ae, Leão! Ae, chefe! Você tem queixo! Ae, bota! Não joga! Isso! Já vem, já vem! Ae, bota! Ae! Luba, tá amando, para a gente ser! Ae! Vai ali, já passou! Deixa o pai em mão, sai com a mão! Usam! Isso! Puxa! 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 Puxa, puxa! 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 Puxa o gato! Puxa a porta do gato! Muito bom! Puxa! Puxa o gato! Puxa a porta do gato! Puxa o gato! Puxa a porta do gato! Puxa o gato! Puxa o gato! Puxa a porta do gato! Isso! A gente vai começar a me esquentar agora! Isso! Desce! Desce! Vai fazer! Exatamente! E aí 2 2 2 2 2 2 2 Puxa! Porro! Bora! Boa! 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 Boa!